Mesa com todo o respeito e com todo o carinho, para toda a mesa. Claro, eu vou assinar isso aqui dentro. Eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Olha, estou sendo muito sincero, nem no tempo da ditadura eu vi um avalanche tão grande contra os trabalhadores nesses últimos tempos, pessoal. Isso me preocupa muito, muito mesmo. Eu vim do chão de fábrica, eu sei como é que eram as fábricas. Eu sei que uma leizinha que tu vai aqui repercute lá, em todo o Brasil. O que está acontecendo ultimamente é gravíssimo. Nós temos que ver o que a gente vai fazer. Quem sabe até nós que pensamos diferente, vamos conversar. Deixa eu listar para você só rapidamente. A NR12, olha o que é isso. É uma leizinha que diz que a máquina tem que ter proteção para o seu trabalhador não perder o braço ou a mão e ouvir o trabalhador perder braço nas fábricas, que aí ia acabar com a NR12. Ou seja, as máquinas não precisam mais de proteção. Pode cortar o braço que não faz mal. Jornada intermitente. Com todo o respeito, que esse tema me merece. Eu sou relator do projeto de trabalho escravo aqui no Congresso. Jornada intermitente para mim, no mínimo, é análoga a trabalho escravo. Não vou chamar de trabalho escravo, como eu já vi alguém falar. Eles querem aqui no Congresso regulamentar o trabalho escravo. Eu digo trabalho escravo, você não pode regulamentar, você tem que proibir, ponto. Como é que eu vou dizer que trabalho escravo tem que ser regulamentado? Negociado sobre o legislado. Não vale mais, faz de conta que isso aqui é a Constituição. Não vale mais. Está aí para ser aprovado também. Só vale o que as partes acordarem. Terceirização. Todo mundo sabe o que é. Precisa eu falar aqui. É só ver os dados. Cada cinco mortes de trabalhador do trabalho, quatro é de empresa terceirizada. Cada dez acidentes, oito é de empresa terceirizada. Salário, 40% a menos. Olha a vergonha. Nem o Congresso paga os terceirizados. Esse Congresso não paga. Não paga. 484 trabalhadores agora da tal de Qualy Técnique. Estão aí que nem zumbi aí dentro. Desculpe, zumbi. Estão aí vagando aí dentro e não tem a indenização. Simplesmente a empresa não paga. É a oitava empresa que faz isso. E quer terceirizar para todo mundo. Um ataque frontal a todos os sindicatos, acabando com todo e qualquer financiamento. Olha, se acabarem com os sindicatos, vamos atacar também as confederações dos empregadores. Vamos pensar no sistema SUS, que é descontado em folha. Vamos pensar no sistema partidário, que tem o fundo partidário, que é automático. Por que é só o sindicato que não pode mais? Não vai ter mais. Fim da Justiça do Trabalho, que se caminha para isso. Fim da Justiça do Trabalho. Olha, tinha um projetinho aqui que ia garantir. Veio lá do Justiça do Trabalho. Nós estávamos trabalhando em cima dele. Mais 100 novas vagas. Sabe qual é que vai aprovar? Tira esse projeto e manda arquivar. 200 juízes teriam que ir operar para agilizar as ações. Ampliar a jornada do trabalho. Tem inúmeros projetos aqui dentro para isso. Reforma previdenciária. Todo mundo sabe para onde vai. 65, 70 anos. Só vou resumir aí. O acordo que valia o ano anterior, no ano atual, não vale mais agora. Vocês sabem a decisão que foi tomada. Salário mínimo, tirar o PIB. Uma luta para botar salário mínimo mais PIB quando o PIB crescer. Agora é para tirar o PIB. Projeto que eu peguei para relatar. Proíbe o direito de greve. Eu tenho dito que o direito de greve é direito, não proibição. Que esse Congresso aqui, não mais o Executivo, regulamente a terra dos povos indígenas. Calcule o que vai dar isso. O que vai dar? Adeus, terra dos povos indígenas. Que o Supremo está trabalhando como ação também, pelo mesmo setor, para não permitir mais. Só alguns exemplos. A regulamentação da terra dos quilombolas. Mas é tanta coisa, senador, que eu lhe confesso. Eu corro para uma comissão, meto o requerimento para a audiência. Corro para outra, puxo para mandar a provocação. No plenário. Corro para outra, quando, opa, estamos passando outro lá. É tanta coisa. E com esse trabalho intermitente agora também, sinceramente, eu acho que esse é um dos mais graves de todos. Porque aquilo que diz o doutor, com toda a defesa que a sogra fez, os senhores também fizeram, não é que o trabalho intermitente vai ser para o freelancer. Vai ser aplicado em todo o país. Você não pode dizer, esse trabalho é só para quem trabalhar uma hora aqui. Não. Me convidaram, senador, aqui eu termino, para ir para o Mississipi. Não vou dizer o nome da montadora, mas grande montadora. Grande, grande, das maiores. Não vou dizer porque eu quero ter o espaço para negociar alguma coisa lá. Lá tem esse trabalho intermitente. Eles estão desesperados, os trabalhadores de lá. E como aqui não tem, eles queriam que a gente fosse para lá, para mostrar que copiassem o molde brasileiro e tentar convencer a montadora. Está marcado para março. Eu vou, não estou dizendo o nome da montadora. O que eles me contaram? Eles ficam em casa à disposição da empresa. A empresa chama quando ela quiser. Você fica rezando para que ela te chame ainda. Não tem direito a nada. A não ser aquelas horas trabalhadas. Porque o trabalho intermitente é isso. É horas trabalhadas e acabou. Tu trabalhar cinco horas por mês, tu vai ganhar cinco horas. E tu vai ficar rezando para que eles te chamem para tu trabalhar mais dez. E se ele te chamar cinco ou vinte, tu vai rezar e vai ficar, pá, ganhei vinte, dá para comer essa semana. É isso que nós estamos tratando nesse país intimamente, infelizmente, no último tempo. É voltar ao regime de escravidão. Quando pegavam os trabalhadores, botavam num caminhão, jogavam numa fazenda, trabalhavam lá. Resolveu, desloca em cima do caminhão e joga para outra. E fiquem bem felizes, porque no fim eles tinham a senzala, feijão, arroz, quem sabe lá o tal de chá aqui para comer. É isso que eu estou, de fato, eu confesso, senador, sendo muito sincero, eu estou muito chateado com tudo isso. Ou seja, uma funcionária me perguntou, acho que ele está tão triste, senador. Estou muito tão triste, senador. Não vi na ditadura isso. Não vi no Fernando Henrique. Não vi no governo Sarney. Não vi no governo Collor. Não vi no governo Dilma e Lula, como eu estou vendo agora. É demais, é demais. Se a gente pagasse para olhar, vão ver o que é possível, em nome dos novos tempos. Mas não. Eu sentei aqui uns 20, mas são 72 projetos, que atacam diretamente o direito dos trabalhadores. E os nomes, são nomes que o trabalhador, o que o trabalho entende de intermitente? Ele tem que saber o seguinte, intermitente é o seguinte, tu vai ganhar o teu salariozinho por algo e vai ficar bem feliz, quando te chamarem ainda. Presidente, eu agradeço muito a Vossa Excelência, eu pedi a essa audiência pública, agradeço a todos os convidados, a todos mesmo, cada um expressou o seu ponto de vista, inclusive o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que foi convidado, veio e expressou o seu ponto de vista. Pior é quando as pessoas se escondem e não expressam os pontos de vista e não deixam as pessoas saberem o que realmente está por trás daquilo tudo. Ele expressou o ponto de vista dele aqui. E que bom que a gente pode ainda viver, ainda, ainda viver, eu digo, numa democracia que permite momentos como esse acontecer. Eu disse talvez tudo o que eu disse aqui. O que eu não quero, e confesso, o que eu vi ontem aqui na frente do Congresso. Aquilo, acho que ninguém de nós concorda, aquela violência, aquele espancamento, carro sendo virado, ônibus queimado, pode saber que eu não concordo com aquilo e nunca vou concordar. Eu acho que a teoria das ideias, o argumento, a gente se colocar no lugar do outro, saber o que ele vai passar com aquilo e que eu também poderei um dia passar com os meus filhos, é que tem que moldar a forma de atuação de cada um. Por isso, meu querido presidente, agradeço muito, muito a vossa excelência e confesso que eu estou com dois corações eu queria ficar aqui, eu ouvi até o último orador e estou com os presidentes de todas as centrais lá na vice-presidência me pegando. Mas eu, apesar desse meu lamento aqui, lamento, lamento muito triste, eu ainda sou daqueles homens que diz o pessimista, ele é derrotado por antecipação. O otimista, ele sempre acredita que a vitória é possível. eu acredito ainda, no mundo melhor para todos. Obrigado, desculpe. Na cabeça do Paulo Paim, e com a senhora falava o doutor Nabil Shail. Boa tarde a todos. Doutor Nabil, me desculpe. A gente...